A terra ainda é poder, então você mexer com essa estrutura, isso dá muito trabalho. Na Assembleia eu vi o seu Waldir falando de fazendeiros, de grileiros, não são mais esses atores sociais que atuam diretamente na violência contra os trabalhadores. Hoje não são, hoje eles têm um braço que é a milícia. Uma área rural, uma área de assentamento, não é feita só de produção. Ela tem que ter as condições básicas de sobrevivência, área de lazer, prática de esporte. Não tem estrada, né? A dificuldade é muito grande. E quando está chovendo a gente tem que fazer rali, né? Porque não tem como. É mais de nove quilômetros daqui lá, então é difícil. Já temos assentado, temos título, mas a estrutura é de acampamento ainda, porque não temos estrada, não temos luz. E produção? Produção nós temos bastante aqui. Os agricultores familiares, as agricultoras familiares, esse público historicamente tão importante, não só no Brasil, como no mundo inteiro, como um dos profissionais de maior relevância para a nossa sociedade. Porque alguém tem que estar metendo a mão na terra para produzir alimento, para a gente se alimentar. Mas esse público, com toda essa importância, passa por um processo histórico de extrema dificuldade, desde o acesso à terra até se inserirem nos projetos de desenvolvimento que, querendo ou não, passam pelo papel dos poderes públicos. Não dá nem para esperar nada aqui, já, ó, pelo exame que a rede de atônia se trouxe aqui, mas... E nada aconteceu. E nada acontece. Para passar as coisas para vender na rua, é difícil também, né? A gente está sendo esmagado pelo sistema, por todos os lados. Eu acho que a agricultura está correndo perigo. Para colocar essa produção na mesa do brasileiro, é difícil. Como que esse documentário pode servir como instrumento de pressão para o ITERG, para o INCRA, para essas instâncias aí, para o processo da regularização aqui, né? E para o acesso às políticas públicas. Essa visão, né, de que investir na agricultura é atraso e não um processo de geração de renda e de trabalho, isso também tem que ser mudado. A terra que te recebe é pura. Tem histórias, memórias e cores. Tores, pastos, cores, abraços, flores. Partos. Pisa. Pisa.